Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Deildo Ribeiro Brasil. Eu escrevi o artigo A Consolidação da Política Ambiental pelo Direito Integrativo na Estrutura dos Tratados Conformativos da União Europeia para ser representado perante o terceiro SINDA. Também esclareço que esse texto foi desenvolvido conjuntamente com o mestre Leonardo Alexandre Tadeu Constant de Oliveira. Bom, a União Europeia como conjunto de países desenvolvidos com objetivos comunitários possui uma fascinante e moderna legislação numa construção que remete ao pós-guerra em 1946 num discurso de Churchill na Suíça. Seus objetivos e sua escalada de unificação normativa atingem graus de sofisticação cada vez mais elevados, de forma a envolver desde os principais países a comunidades remotas autônomas, numa tentativa de respeito à pluralidade e à efetividade privada. Se for iniciada pela vontade econômica, a União Europeia passou seus desígnios iniciais e criou um baluarte normativo e invejável em diversas áreas, como a econômica, a educacional, a social e ambiental. A criação legislativa advém da política e esta da representatividade que é a base do engajamento populacional e neste aspecto. A Europa evoluiu e consegue seguir aumentando a sua capacidade enquanto União num trabalho paulatino de construção com os Estados. Em matéria de política ambiental e legislação ambiental, a vanguarda europeia vem demonstrando ao mundo o engajamento e a proposição de diversas normas que visam a tutela ambiental e que não só acompanham, como servem de exemplo, a toda a comunidade internacional. Caminhando para as considerações finais, o texto também visa demonstrar que a integração política e legislativa da União Europeia tem superado diversos obstáculos e absorvido temas de altíssima relevância com sucesso e efetividade, como a questão da tutela ao meio ambiente. De um debate político inicial, a questão ambiental transformou-se ao objetivo fundamental no direito comunitário europeu, dada a sua importância para a própria humanidade. Este fato somente foi possível dado ao caráter integrativo da União e ao seu direito comunitário devidamente alicerçado, conforme se deprende da evolução da inserção dos dispositivos nos tratados da União alçados a normas fundamentais. A conformação da prevalência do ideal europeu e dos princípios dos tratados pela integração, a política e a legislação ambiental passaram a ser disciplinadas por princípios dos advindos da própria normativa e ganharam, como de resto, toda a legislação comunitária, o status de prevalência como objetivo comum, de forma que a coordenação da política e da legislação ambiental seguem uma coordenação mínima em nível comunitário, possibilitando a efetiva tutela do meio ambiente europeu paralelamente aos espaços dos países membros. Bom, eu convido aos colegas, caso estejam interessados, que mais tarde possam fazer uma leitura mais detalhada a respeito do que foi desenvolvido quando da publicação dos anais.